O que é o investimento da biomasa? O investimento excessivo não é feito pelo Estado. O investimento é todo feito por privados. O Estado não mete um tostão. Mas é de facto excessivo o investimento e eólico e fotovoltaico? Não, não é. E a questão da biomasa? Nós temos que pensar o recurso que temos. Os ventos são o que são, é o que existe. Não há limite. Todos os dias há vento, todos os dias surge vento, todos os dias nasce sol, todos os dias aparece sol, uns dias mais, uns dias menos. E não há limite no que se possa fazer do ponto de vista de recurso. Do ponto de vista de penetração da quantidade eólica, há problemas que traz. Não é infinito. Não podemos ter o país todo abastecer a partir de parques eólicos. Não, de maneira nenhuma. Julgo que um número entre 20% e 30% é um valor acertável. Nós já estamos na casa dos 20% hoje em dia. 20% da eletricidade que consumimos desde o princípio deste ano vem de origem eólica. Podemos ir evoluir um bocadinho mais, mas para 25%, 30% não deverá aceder a esse valor, por razões técnicas que não vêm aqui explicar. No sol, também com o sol, o limite, no fundo, é aquilo que nós quisermos, porque a área não nos falta. Se nós, por exemplo, cobríssemos no Alentejo uma área equivalente a um círculo com 12 km de raio, dava para produzir a eletricidade toda que consumimos no nosso país num ano. São esses motivos que levam a uma aeroposta eólica? Na eólica, na fotovoltaica, porque a fotovoltaica tem outro grau de maturação. Não atingiu ainda o grau de maturação da eólica, a fotovoltaica e outras fontes solares, não diretamente só a fotovoltaica, está com uma curva de aprendizagem e de embardecimento que eu estou convencido que no final desta década estará tão competitiva como a eólica e a preços mais baixos que a eletricidade de origem fóssil. Mas não quero fugir à questão da biomassa. Nós na biomassa temos um problema, é que o recurso não é infinito, o recurso é limitado. Nós só conseguimos, porque nós não vamos queimar a floresta. A utilização da floresta tem outras utilizações, como para fazer móveis, como para fazer pasta de papel. O que se utiliza na biomassa, estamos a falar de várias biomassas. A biomassa que resulta da utilização dos resíduos sólidos, os nossos lixos urbanos, já são queimados em centrais, quer na Valor Sul, quer na Lipor, já se queimam os lixos. Portanto, é uma biomassa que lhe parece. Também não é infinito, é limitada, depende da quantidade de lixo que nós produzimos. E recolhido em quantidade de espaços acéridos. Há o biogás, que também tem uma fração, mas é uma questão mais importante, mas é muito pequenina. E há a chamada biomassa residual florestal, que é aquilo que se resta na floresta quando é aproveitado a madeira. Quer seja para pasta de papel, quer seja para produção de móveis, ou aglomerados de madeira, ou o que seja. E isso é limitado, porque a quantidade de biomassa que existe, hoje em dia, já é insuficiente para alimentar as centrais que existem. E pronto, aqui sim começa a surgir. Portanto, nós vamos ter, e repare, nós temos hoje em dia instalado em Portugal cerca de 350 a 400 megawatts de centrais que produzem eletricidade a partir da biomassa residual florestal. Este valor poderá subir até 500. A produção média de uma central destas é 5 mil horas. Portanto, é sensivelmente o dobro por unidade de potência instalada que produz um parque eólico. Mas, estamos a falar num limite de 500. Ao passo que os parques eólicos, hoje em dia, estão em funcionamento de quase 4 mil. Oito vezes mais. Mesmo que produza um TAP, estamos a falar em 2 mil equivalentes, se quisermos fazer equivalente. E a biomassa está limitada pelo recurso que estamos... Nós não estamos em condições de importar. Se a biomassa apresenta tantas limitações, porquê é que diversos economistas se juntaram e defenderam a aposta neste tipo de energia? Estão a defender interesses pessoais. O que é que entende interesses pessoais? Uma delas é a obtenção da biomassa. Estão a pedir tarifas mais elevadas. Talvez a senhora não saiba. Mas, as tarifas que estão em cima da mesa para essas centrais são 110 euros por megawatt hora. As tarifas dos parques, dos concursos que estão acima, são 70 euros por megawatt hora. 40 euros menos. Estamos a falar um corso inevitável. E destes 70 megawatt hora, os parques do concurso ainda têm que dar 2,5% às câmaras, que é uma taxa que mais nenhuma outra fonte paga. E tivemos que dar, os dois consórcios, tiveram que instalar indústria em Portugal, que no global, os dois polos industriais que estão já em construção e exploração, empregam 3 mil pessoas. E tiveram cada um deles contribuir com 35 milhões de euros para o Fundo de Inovação. 70 milhões de euros. Portanto, se nós contabilizarmos, fizermos as contas, como deve ser, e aquilo que o promotor recebe, é o promotor da eólica recebe cerca de metade do que recebe o da biomassa. Portanto, defendem aqui interesses sociais. Agora, estamos a falar... Não, defendem, as pessoas defendem interesses sociais. Enquanto eu, na APREN, tenho a obrigação de defender todas as energias. E cada uma tem o seu peso, cada um tem o seu posicionamento. Portanto, a eletricidade renovável, de origem renovável, que tem mais peso no nosso país, e terá sempre, é a eletricidade de origem hídrica. A seguir, é a eólica, que se está a aproximar bastante da hídrica. E depois terá a solar, que ainda não está a dar os primeiros passos. A biomassa tem o seu peso. A biomassa é importante, mas está limitada por causa da questão do recurso. Mas é, como a seguir também aparece o biogás, e aparece a energia das ondas, e vai aparecer o vento offshore. Todas têm o seu lugar, todos têm o seu posicionamento. Agora, há que reconhecer as vantagens e os inconvenientes e limitações que cada fonte tem. Como pudemos ver há pouco na reportagem, o New York Times hoje dedica um longo artigo a falar sobre as energias renováveis, e aponta o caso português como um exemplo. Ainda assim critica o preço da eletricidade em Portugal. Por que é que as famílias portuguesas continuam a pagar tanto pelo consumo de eletricidade? Bom, não sou a pessoa apropriada para pavorir isto, mas posso lhe dizer é que o sistema americano... Eu vivi 5 anos nos Estados Unidos e sei perfeitamente como é que funciona o sistema nos Estados Unidos. Por exemplo, os americanos não têm impostos, porque tanto custa aos americanos treiro um litro de petróleo como a nós, um barril de petróleo como custa a nós, refinar custa a mesma coisa, ou a diferença faz-se na bomba da gasolina. Na bomba da gasolina, os americanos pagam por um galão tanto quanto nós pagamos por um litro. E um galão são 3,8 litros. Portanto, eles estão a pagar cerca de um quarto por litro, porque não têm os impostos e não têm as coisas. E, portanto, nós temos, nós gostamos de tudo, de ter as coisas muito constantes. E nós temos a tarifa fixada no princípio do ano, por um determinado valor. E não reflete os custos reais que são. Os americanos, todos os meses, o preço da eletricidade varia. Porquê? Porque é função do que custou produzir. Tem um mercado muito mais transparente. A oscila de acordo com o custo de produção. A oscila consoante com o mix que tem. O nosso não é. E nós temos um preço artificialmente baixo. E, como está artificialmente baixo, há uma altura que nós temos que pagar aquilo que consumimos atrás e não pagamos. E não há um déficit, o chamado déficit tarifário, que resulta pelo facto de haver custos que não foram suportados. Muito obrigada pela sua presença esta tarde no Grande Jornal. António Sá Costa, presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis. Espanha espera recuperar... ... ... ... ...